e aí galera mais uma vez na caatinga tô dando início agora falando só de plantas medicinais da caatinga tá certo vou fazer uma série de vídeos aí não vou estimar quantos vídeos vão ser feitos mas vou fazer uma série de vídeos aí falando sobre isso ok porque na minha opinião assim como mateiro a gente precisa conhecer a medicina que o teu bioma te oferece ok no meu caso a caatinga então vou falar um pouco para vocês aí da caatinga medicinal ok bom como eu falei para vocês aí vou iniciar essa série de vídeos aí falando do jucá que é uma árvore que tem bastante propriedade medicinais muito utilizado ainda hoje na caatinga pelos nativos ok então o jucá o molho da casca serve bastante para gripe penamonia infecções nos rins o molho do anticasca do jucá ele serve contra diarreia dor de barriga que muita gente confunde mas não é a mesma coisa é penamonia também serve como espectorante catarro como dizem o chá da 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 fruta que a fruta é esse daqui ó a é esse esse aqui é o carocinho da da árvore certo e o chá da tabagem em si certo ele é usado também contra febre e inflamações em geral tá certo então é essa é mais uma árvore que pode ser usado na sobrevivência do homem do campo aí da caatinga ok então galera é o todo medicamento ele tem contra indicações a certa medicina natural ela também tem sua contra indicação porque ela também pode causar intoxicação então todo todo o processo tem que ser acompanhado por alguém que entende de medicina natural ou um médico especializado ok então galera é isso aí espero que tenham gostado do vídeo aguardem que vem mais ainda tá certo muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima que foi será santos valeu e aí 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 e aí